Eu achei que não seria necessário gravar esse vídeo, pois a primeira vez que isso foi reportado, eu não acreditava que tomaria tal proporção. Mas enfim, eu preciso me pronunciar, embora eu já tenha me pronunciado anteriormente no Instagram, parece que não foi suficiente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece eu me chamo Rian, e eu irei falar sobre o bot Cachorro337, que infelizmente, com sucesso, está conseguindo roubar diversos seguidores do canal. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek, avaliada em mais de R$ 6.000. Link do formulário na descrição. É isso rapaziada, mais uma vez aqui me apresentando, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, esse vídeo que eu não queria postar, mas se tornou necessário. Cansei de receber mensagens no meu Twitter, no meu Instagram, no meu e-mail, no chat de minha live stream, cansei de receber mensagens de pessoas vindo, né, falar comigo sobre um suposto bot que se passa por mim, que está roubando contas de diversos inscritos. Eu queria muito poder fazer alguma coisa, e eu não posso fazer nada. Na verdade, eu posso sim, posso avisá-los, como eu já fiz no Instagram, a primeira vez que, né, reportaram um bot, o bot que achou o 1337, que estava escamando pessoas, eu fiz um post no Instagram, meu Stories lá pegou mais de 50 mil visualizações em 24 horas, muitas pessoas viram, e eu achei que aquele Stories seria o suficiente para que as pessoas não caíssem nesse golpe. O problema é que muitas pessoas simplesmente não viram o meu post, e muitas pessoas ainda não irão ver esse vídeo, muitas pessoas ainda serão roubadas, sim, isso é um fato. Mas enfim, quantas pessoas eu puder salvar, já é bom, então é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Não existe nenhum bot no Instagram, em nenhuma rede social, ou um bot de e-mail do cachorro 1337, que irá te contatar para falar sobre qualquer assunto. Se um dia você ganhar um sorteio do cachorro 1337, se um dia você ganhar um sorteio meu, eu vou te chamar pelo meu Instagram único e oficial, arroba cachorro 1337. Por que eu estou falando isso? Bem, o golpe funciona da seguinte maneira, alguma máfia gringa, e eu vou explicar porque é uma máfia gringa, está criando dezenas de bots, que supostamente são bots do cachorro 1337, que notificam as pessoas, as avisando de um suposto sorteio ganho. A mensagem diz o seguinte, Olá, eu sou o bot oficial do cachorro 1337, você é o vencedor na entrega diária, você ganhou a baioneta M9 Dente Tigre. Para obter a sua pele, envia ao bot uma troca com o seu prêmio, você só tem 24 horas para tomar a pele. E aí ali, ele disponibiliza um link para você clicar e pedir a baioneta, que parece um trade link. Basta ler HTTPS, dois pontos, barra, barra, Stern, não está Steam, está escrito S-T-A-R-N, que juntos parecem um M. É um link fake, rapaziada. É um link que ao clicar, você basicamente perde a sua conta da Steam. Não são todos que perdem, graças a Deus, mas muitos perderam, mesmo tendo ali todas as etapas de segurança, segurança, Steam Guard, verificação no e-mail. Tem gente que perde, perde a conta com todas as skins. Vamos lá, repito, não existe nenhum bot cachorro 1337, nem como não existe nenhum bot legal leis, nenhum bot falem, não existe. Estão criando de diversos streamers, diversos youtubers, diversos influencers, e eles estão obtendo sucesso, conseguindo aí roubar diversas pessoas. Se você pesquisar por bot underline cachorro 1337 no Instagram, olha quantos você vai achar. E por que isso é uma máfia gringa? É fácil ver pela forma que eles escrevem a mensagem. Vamos lá. Olá, eu sou o bot de cachorro 1337. Difícil encontrar algum brasileiro que use esse D. Normalmente é o do, né? Sou o bot do cachorro 1337. Depois eles falam ali, para obter a sua pele, nenhum brasileiro, ou quase nenhum, utiliza o termo pele. Todo mundo fala skin. A tradução de skin é pele, ou seja, o cara usa um tradutor. E alguma máfia gringa? Porque eles estão criando diversas contas no Instagram, e eu duvido que eles estejam criando conta por conta. Eu acho que é todo um sistema automatizado. E tem muita pessoa que abre a mensagem, sabe que é scan, e mesmo assim cai porque clica no link. Muitos abrem a mensagem achando que será um scan bobo. O cara vai pedir uma troca, e é só negar. Então ele clica no link para ver. E aí acaba recebendo golpe. Cachorro, qual a solução? Infelizmente não há nenhuma grande solução que vai resolver todo o problema. Eu acho que o mais importante é, antes de tudo, eu e outros influencers, avisar sobre o golpe. Queria muito que o Gauleis falasse sobre. Eu sei que ele não tem obrigação nenhuma, mas eu queria muito que ele falasse sobre porque o Gauleis é o maior influenciador do cenário, de fato. Eu acho que o Instagram também poderia disponibilizar para os influencers, né, que estão sofrendo com esse problema, aquele símbolo de verificado. Hoje, só o Gauleis tem esse símbolo de verificado. O ninjinho não tem, eu não tenho, o solo não tenho. Eu acho que ele poderia disponibilizar porque aí as pessoas iriam saber exatamente qual o perfil oficial de cada influenciador. E é muito importante que vocês não compactuem com isso. Não criem um bote. Não façam esse tipo de coisa. A vida cobra. Se você quer ajudar, avisa. Avisa o seu primo, seu irmão, seu amigo. Avisa aonde você puder. Mas avisa para que as pessoas não sejam roubadas. Não adianta denunciar os perfis, visto que outros serão criados na hora que a máfia quiser. Quero muito descobrir quem está fazendo esse tipo de coisa porque com certeza eu vou abrir um processo, mesmo sabendo já que será algo demorado e caro, né, visto que nem do Brasil eles são. Enfim, apenas tomem cuidado. Não só com o bote do cachorro 1337, mas com o bote do Fallen, com o bote do Gauleis, com o bote do Lindinho. Cuidado com esses bots. Por favor. E lembrando, só mais uma vez, se você ganhar algum sorteio meu, eu vou te chamar pelo Instagram, arroba cachorro 1337, e só por lá. Não queria fazer esse vídeo, não estava no meu planejamento, foi necessário, peço desculpas, eu poderia ter feito antes, mas a primeira vez que eu recebi essa informação, era algo muito pequeno ainda, em questão de dias, explodiu. Não posso, infelizmente, ressarcer as pessoas que foram roubadas, afinal não tenho nada a ver com isso. O que eu poderia ter feito antes, eu fiz, no caso, vídeos ensinando a não serem escamados, vídeos ensinando para vocês a como negociarem com segurança, enfim, tudo que eu poderia ter feito, eu fiz, continuarei fazendo, mas eu não posso ressarcer, eu não posso, infelizmente, dar para as pessoas que foram roubadas, aquilo que elas perderam. Certo? Obrigado, rapaziada. Lembrando, todos os dias, dois vídeos novos, se você curte um conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para você, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho